Assim, aí eu peguei, eu fiz uma versão dela em inglês, essa música é minha, que o pessoal é minha, aí eu gravei, eu em inglês do meu jeito, mas eu gravei, aí eu vou cantar ela em inglês agora também. Vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL